Olá, meu nome é Balmin Rogério, sou editor do jornal Fique Sabendo e estou aqui no blog do Rosenberg para pedir o seu apoio, Bontos Pachinhas, ao nosso candidato a deputado estadual Zé do Novo, 22456. Você que é meu amigo, você que é minha amiga e está navegando pela internet por todo mundo e quer Bontos Pachinhas de coração, você de Cidade Nova, que eu sou morador de lá, vamos apoiar Zé do Novo para deputado estadual no dia 3 de outubro com o apoio de vocês. Muito obrigado, um abraço para o nosso amigo aqui, Balmin Rogério.